Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E antes de começar esse vídeo, peço que vocês vão lá no meu canal no youtube.com.br E se inscrevam no canal, ou pesquise no próprio youtube, coloca lá Gudu Oficial E dê um pesquisar ou no próprio google, Gudu Oficial Youtube E também vão lá no facebook.com.br e inscrevam-se no meu canal e também dê um curtir no meu facebook, certo? Bom galera, hoje vou falar aqui um tutorial sobre o Pokémapa Radar Onde mostra o local em tempo real e respawn dos pokémons, galera, certo? É como se fosse entre aspas assim, eu não sei se eu posso usar esse termo aqui Se muita gente vai acabar me apedrejando Mas seria um... não é um map hack, tá? Mas é um radar que localiza onde está dando o respawn dos pokémons em tempo real Eu espero que isso daqui alguém ainda consiga transformar em um aplicativo para Android, tá? Porque realmente funciona e funciona muito bem, certo? Pra seguir aqui, eu já tenho ele instalado Então eu vou tentar passar como que eu instalei Através de um próprio vídeo que eu fiz Mas acabou ficando com o áudio ruim, galera, certo? Bom, na descrição desse vídeo eu vou deixar todos os links, ok? E vale lembrar que isso daqui veio do reddit.com Que é um fórum que fala sobre Pokémon GO e diversas outras conversas Bom galera, nada mais é do que assim Você primeiro vai precisar do Python 2.7 Lembrando, todos os links estão na descrição desse vídeo Então vamos começar assim Você vai entrar lá no Python E vai baixar Vou aqui mostrando pra vocês Os arquivos que vocês vão ter que baixar, certo? Eles estão na ordem Abaixo dos comandos que você vai usar Mas só vai usar no final desse vídeo aqui Você vai baixar O download do Python 2.7.12 Certo? Você vai baixar isso daqui E vai esperar Eu dou uma ideia pra vocês Pra que vocês, tudo que vocês baixarem Vocês criem uma nova pasta Tá bom? Na sua área de trabalho mesmo Ou em um lugar que vocês não vão esquecer Onde vai estar salvo, certo? Depois, vocês baixaram o Python Então Vocês simplesmente vão clicar No outro link que tem aí no vídeo Com o botão direito, tá? Não adianta copiar e colar Vai ser o getpip.p E Y Vocês vão clicar com o botão direito E vão dar um salvar como link Ok? Se vocês clicarem em abrirem Ele vai abrir assim Todo estranho, ó Todo bugado Com aqui O código fonte Né? Desse arquivo Desse arquivo Desse arquivo Desse file, né? Mas eu não vou ficar lendo aqui Como é que funciona aqui O script Nem nada Etc, etc Se vocês quiserem Depois que são programador Vocês inventem um jeito Tá? Então vocês tem que clicar Com o botão direito do mouse E escolher salvar o link como E salvar numa pastinha Certo? Depois Vocês vão abrir E vão criar uma conta Ou se vocês já tiverem a conta do Google Tá? Vocês vão criar uma conta Lá no Pokémon Trainer Club Que é no site do próprio Pokémon Go Certo? Pokémon.com Vocês vão escolher teu país lá Vocês criam a conta Dá um continue aqui É bem fácil Não esqueça a sua senha E também o seu nome de usuário Porque você vai precisar disso Depois pra logar No sistema Ok? A quarta aqui É o Pokémon Download Que é praticamente O mapa Vocês vão abrir a página lá Vocês vão clicar em mais um link Certo? E vão É assim que você abrir Vocês vão clicar aqui Em Clone or Download Vão fazer o download .zip Tá? Na mesma pasta Que vocês tem tudo Salvo lá No meu caso aqui Eu já fiz O GetPip O Pokémon GoMap E o Python Ok? Então beleza Depois que vocês fizerem o download Vocês vão instalar o Python Ele vai demorar um pouco Vale lembrar que eu não sei Se você tiver o Windows 7 Se vai funcionar Se você tiver o Windows 8 Vai funcionar Se der algum erro De instalação Ou se der algum defeito Qualquer erro Eu não sei Mas eu vou deixar por último também O Reddit.com aqui Onde ele informa aqui Se der algum erro Certo? Aqui ó Meu computador fala que o Python Não é Recognizade Ou seja Não dá pra instalar Então aqui tem o fake De vários problemas Se você tiver algum problema Você utiliza Aí o link do Reddit Que também vai estar Na descrição desse vídeo Então Isso daqui são apenas links E tem aqui O passo a passo Que é como pra vocês Fazerem Certo? Primeiro de tudo Você vai ter que instalar O Python Sim Tá? Você instalou o Python Terminou de instalar o Python Você vai voltar Na sua pasta Vai clicar Aqui Deixa eu seguir o tutorialzinho Aqui Porque nem eu lembro de cabeça Como é que faz isso daqui Tá? Então pra instalar o Python É normal Beleza Aí depois você vai instalar aqui O PIP No caso né Seria esse daqui Se eu não me engano Mas ele já fica aqui na pastinha E você vai desipar O Pokémon GO Master Ok? Então isso daí é bem fácil Pra instalar o PIP O que você precisa? Você precisa simplesmente Desipar Você vai tirar o zip lá E vai estar aqui Numa pastinha Chamada Pokémon GO Map Master Ok? Dentro desta pasta aqui Que você tirou do zip lá Você extraiu ela Você simplesmente vai clicar aqui E vai clicar em extrair aqui Então ele vai começar a extração E vai gerar essa pastinha aqui Pokémon GO Tracinho map Tracinho master Feito isso Você vai fazer o seguinte Você vai Segurar o shift do seu teclado Sim, você precisa do teclado E vai clicar com o botão direito Do mouse E vai clicar aqui Em abrir janela De comando aqui Vai abrir uma janela preta Certo? Lembrando que isso É sempre depois Que você Tiver instalado já O Python Galera Não esqueça de instalar Primeiro o Python Certo? Bom, depois que você fez isso Vai estar aí a linha de comando Tá? Pra que que serve essa linha de comando? É onde foi instalado o Python Geralmente No meu computador aqui Ele está instalado Diretamente no C Mas o teu pode estar aí No C Aplicativos Em algum outro lugar Qualquer Então você tem que achar Essa pastinha aqui mesmo Certo? Você vai simplesmente Ver o caminho Tá dentro da pasta C No meu caso aqui Ok? C dois pontos Barra Python 27 Barra scripts Aí eu coloco aqui Na barra de indireço Mais uma barra Pra pegar O que que eu preciso ali Eu preciso pegar Se não me engano Esse pipe aqui O pipe exe Deixa eu ver aqui Se tá certo Conforme o tutorial Você tem que seguir no tutorial É pipe Beleza Aí tem um comandinho Galera Que é o comando Install.menosrequeriment No meu caso Aqui tá certinho Essa linha de comando Tá? Então Pra vocês que não sabem o caminho Vocês vão ter que ir digitando Não deem enter Galera Certo? Você só vai dar um espaço Não deem enter Aí você vai lá E vê se tá tudo certo Falar Realmente Tá nessa pastinha Então eu tenho que adicionar Install Menosrequeriment Ponto TXT Tá? Aí você vai ali Na tela preta Né? Eu já dei um Control C lá No caminho Então o que que eu tenho No caminho Eu tenho isso daqui C Dois pontos Blá 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 Daí eu tenho que digitar Manualmente Install Espaço Menosr Espaço Requirements Ponto TXT Certo? Aí eu vou dar um enter Ele vai demorar um tempo Vai começar a fazer a instalação Certo? Ele realmente demora Aí uns dois minutos Instalando Instalando Aí no final Ele vai aparecer uma mensagem amarela Dizendo assim Doni Fecha a tela E tudo mais Aí beleza Isso significa que o programa Instalou Tá? Que esse pip Ponto 2.7.exe Instal Ele Simplesmente instalou No seu computador Ok? Mantendo ainda na tela preta Não tem nenhum problema Depois que fez a instalação O que você vai fazer? Você vai simplesmente Digitar de novo Um outro comando Galera Certo? Aqui se você estiver seguindo Esse tutorial aqui Do Reddit O que ele informa? Você primeiro vai instalar E depois que você Terminou de instalar Vai ficar piscando ali Igual tá piscando aqui Suponhamos que eu terminei de instalar Aí beleza Você não precisa fechar a tela preta Certo? O que você vai precisar fazer? No caso aqui Ele não tá mais Rodando com esse comando aqui RunServer.py Certo? Então você tem que trocar aqui Por exemplo.py No meu caso De novo Já deixei aí nos comentários O caminho certo aqui Pelo menos pra mim Esse caminho funcionou Se não funcionar Vocês vão ter que testar aí Por si só Eu vou dar só um CTRL C Vou voltar lá na telinha preta E vou colar aqui Então ele fica com o caminho completo C dois pontos Python Tararará Exemplo E ponto E sempre tendo um espaço Galera Sempre tem que ter um espaço Senão não funciona Certo? Aí Aqui em cima Na descrição desse vídeo O que eu deixei Eu deixei aí Pra que servem alguns comandos E já deixei pronto também Alguma localização Então vocês podem até Estar usando isso daqui Eu vou explicar aqui Os dois métodos Vamos só deletar aqui Essa parte Que é a parte que eu colei Então você pode dar um CTRL C Lembrando Tem que estar exatamente No mesmo caminho Senão não vai funcionar Se você que já digita manual Certifique-se que você não vai digitar porcaria E não vai digitar errado Ok? Então você vai acionar assim O exemplo ponto PI Menos AR Que a quantidade no caso aqui É de Deixa eu lembrar aqui Que faz o AR O AR Faz autenticação de serviço O AR é um auto refresh Então aqui A cada 10 Ele faz um auto refresh A cada 10 segundos Ele fica fazendo um refresh no mapa Isso daqui Eu já vou mostrar pra vocês Como é que abre E fica aparecendo os pokémons Aí No mapa E tudo mais Tá? Aí Beleza Eu deixei 10 Aqui o menos U É user Igual o Não sei quem já tenha mexido com o Bitcoin É o de usuário Você vai colocar o teu usuário Que você cadastrou lá no clube Tá? E eu já vou explicar aqui Como é que faz Pra quem tem A conta do Gmail Do Google Ok? Mas aqui você vai colocar teu usuário E aqui a tua senha Que você cadastrou lá no site Lembrando Sempre tem que ter um espaço aqui Ok? E aqui não é um É um L Tá? É menos L De longitude Tá? E a segunda opção aqui Tem que ser dentro Da aspas Eu já vou explicar Como é que vocês pegam Esse número Ok? Porque vocês vão precisar Do GPS fake E vírgula A longitude E daí fecha aspas E coloca ali O menos ST Que seria a quantidade de passos Tá? Então de novo Se eu digitar alguma coisa errada Ele vai O ST Step Limit Ou seja Seria mais ou menos O limite de passos Seja Daquela região 50 passos Numa circunferência Eu posso colocar aqui 150 Sim Eu posso colocar Uma distância De 150 passos O que que vai remeter Aqui no meu mapa Aqui vai ficar Tipo gigante Vai ficar até aqui Assim Com base Na minha localização Aqui Porque vocês podem perceber Que ele tem Ele pega Um raio Aqui né Ele pega uma circunferência Sabe? Como se fosse um sonar Entenderam? Então eu posso Estar até aumentando Isso daqui E posso estar até colocando Ali em vez de 10 segundos Que fique de 5 em 5 segundos Eu posso sim Trocar aqui Várias O random aqui Que seria o AR E tem que ser Geralmente nessa ordem aqui Galera Eu posso colocar aqui 5 Pra ele dar um auto refresh A cada 5 segundos Ele fique dando um auto refresh Ok? Depois tem a longitude E a quantidade do raio Eu posso colocar 50 Posso colocar 100 Entendeu? E Alguns outros comandos aqui Que tem no próprio Reddit Pra que que serve? Se você quiser adicionar aqui O OL É um L Ok? Significa aqui que você quer É Mostrar a quantidade De Pokestops Que tem É meio que próximo Sabe? Você adiciona no final Ali Dos segundos E roda o programa Ok? Então assim É só que sim O OL É só Only Ou seja Somente vai mostrar Pokestops Não vai mostrar nenhum Pokémon Certo? Mas isso é meio ruim Então o que que eu coloco aqui? Eu coloquei o Menos DG Que significa aqui Display DIN Ou seja Mostre Ginásios Tá? Então aqui tem Alguns comandos a mais Alguns comandos extras Aqui em cima Tipo se você quiser Por exemplo Mostrar Só o Pokestop Então você coloca O OL Entendeu? Então ele só vai mostrar Pokestop Agora se você quer mostrar O Pokestop Você coloca D Você coloca aqui O menos D E coloca aqui P Que DP É Display Pokestops Daí ele vai começar a aparecer Os Pokestops Lá vai ficar Bem poluído a tela Mas fazer o que? Se você quiser E DG É o comando Para Display DIN Ou seja Mostrar Ginásio Se você quiser ver Somente Filtrar Por vários Pokémons Você pode colocar ali O menos I E escrever o nome Do Pokémon Conforme está informando aqui Menos I Ratata P.J. Wiggly Sempre no final Galera Ou seja Sempre no final Da linha de comando Agora se você quer mostrar Somente um tipo de Pokémon De novo Você vai com o comando O Não vai com I Vai com O E coloca ali Da Dratini Certo? Sempre com a primeira letra Maiúscula Entendeu? Porque todo Pokémon Não tem Pokémon Que tenha dois nomes Compostos Sei lá Dratini Eve Ou Dratini Water Eu nunca vi Entendeu? É só Slowpoke Abra Abra Cadabra Tudo Num nome Por extenso Mas eu não vou utilizar Esse comando aqui Não Tá? Então assim O CTRL Z Não funciona Aqui é o tempo E menos Os Ginásio Que eu quero mostrar Os Ginásios também Agora Eu deixei também Aí pra vocês O comando Se vocês quiserem Com o Google Tá? Então assim Se vocês quiserem Pelo Google Com uma conta Do Google De novo Vocês tem que Digitar tudo Aquela entrada De novo Só que vocês tem que Substituir Galera Deixa eu ver Se eu consigo Dar Enter Aqui Infelizmente Não vai Ele vai dar Um erro Olha Ele deu Um erro Aqui Dizendo que O password Tá errado E que não Que não existe E também No caso No caso Aqui eu coloquei Do Google Essas duas linhas De comando Eu vou deixar Aí Na descrição Do vídeo Então não se preocupem Também Por que que eu reforço Isso? Porque você vai Chegar ali E vai ficar Perguntando Gudu Pra mim Não tá funcionando Eu copiei Exatamente igual Cara Não Você deve ter Copiado Alguma coisa Errada Não deve ter Colocado O espaço Aqui onde deveria Ou tua senha E teu e-mail Está errado Então é muito Importante Vocês prestarem Atenção Exatamente Nesse ponto Galera É muito importante Mesmo Tipo Extremamente Importante Sabe Vocês não Errarem isso Entendeu E seguir Certinho Ok Os demais Aqui Deixa eu copiar Aqui pra deixar Pra vocês E No final Galera Tem ali Como é que você Vai ver O mapa Então Bom Pra vocês Verem o mapa Como é que funciona Aqui Deixa eu copiar Tudo isso daqui Pra salvar Pra mandar Pra vocês Depois Tá Aqui tá certo Beleza Tá certo Agora tá tudo certo Então não vai ter erro Nenhum O que que vocês vão Precisar No vídeo ainda Tem o último link Que é o que? É o localhost 2.5 mil Que é onde você vai Abrir um mapa Abriu esse mapa Aqui Os pokémons vão começar A aparecer aqui No radar Agudo Mas eu não tenho certeza Se isso daí Funciona ou não Ok Você quer um teste? Beleza Vamos entrar aqui No meu pokémon go Que tá instalado Pelo nox Tem outro Aí Outro Pra quem não sabe Tem outro vídeo meu Aí no canal Vocês procurem É só você digitar Também Nox Pokémon go No google E vocês vão acabar Baixando o nox Baixando a apk Instalando É muito fácil Tem vários vídeos aí De nox Pokémon go Inclusive um vídeo Que eu fiz Então é muito fácil Aí você vai abrir Aqui pelo nox Enquanto não carrega Tá tranquilo Vamos ver aqui o mapa O que vocês querem Que eu tente ir lá Capturar Vamos Aqui onde tem O Raihorn Então lá embaixo Que é um pokémon difícil O Ratatau A galera aqui Às vezes você vê um Dratini Aqui no radar E você fala Ah eu não quero um Dratini E etc E etc Então O que que acontece Vamos abrir aqui O mapa Aqui Ele tem o próprio GPS Aqui Localização no nox Ele geralmente Dá a posição Que eu já estou Então eu vou verificar Aqui se eu estou Nessa mesma posição Aqui do radar Tá Deixa eu ver Ah beleza Vamos lá naquele Bulbasauro Eu tenho que achar Que mais ou menos Aí você tem que ter Um conhecimento De geolocalização Mental Opa Deu erro lá Ah deu erro No meu programa Mas não tem problema Vamos só atualizar Ele aqui Vamos ver se ele atualiza Mas o Bulbasauro Ele está aqui perto Ele está nessa localização Então no nox Eu vou dar um clique aqui Ele colocou O negócio rosa ali E vou deixar aqui Com o pokémon bom Vou passar aqui O mouse Nessa parte branca E clicar em ok O que ele vai fazer Ele vai brincar Até ele transportar Aqui para o local Certo Então era mais ou menos Aqui Só que tem um porém Galera No caso Às vezes Dentro do próprio radar Se você clicar No pokémon No caso aqui Deu problema Eu vou ter que reabrir Essa página de novo Porque eu já estou Executando esse script Aqui há muito tempo Então o que acontece Talvez aqui não funcione Mas se você clicar Em cima do pokémon Aqui no radar Ele aparece o tempo Que o pokémon Está ali E quando que ele vai sumir Olha aqui o Bulbasauro No meu GPS fake Olha só Mas lembrando Toda vez que você usar Um teletransporte Ou você clicar no GPS fake Para desbugar Galera O que vocês vão ter que fazer Vocês vão ter que simplesmente É minha dica Dá uma andada E clica aqui Em um pokestop E gira ele Se ele não der os prêmios Aqui deu o prêmio Então não está bugado Se ele não der esses prêmios Aqui Vocês clicam aqui No GPS E abrem o definições Do Nox Aí abrindo o definições Vocês vão procurar aqui Localização E vão clicar em Pokémon GO E vão clicar em Limpar cache Sempre só no limpar cache Não coloquem para limpar dados E nem forçar paragem Pelo menos por enquanto Limpar cache Certo? Depois que você der o limpar cache Você vai clicar aqui de novo E vai voltar lá Para o Para o Pokémon GO Certo? Porque Se você Limpar Se você não tiver Limpado o cache E simplesmente Atacar Um pokémon Ele vai fugir de primeira Porque o cache Ele buga Ele digamos assim Você está aqui No GPS fake Aí você clica aqui Na puta que pariu Cara Ele simplesmente buga E você não consegue Capturar nenhum pokémon Eu já vou mostrar para vocês Eu vou fazer Esse blink Gigante Sei lá Vou vir para alguma região Vou vir para cá Deixa eu só Tentar capturar aqui Forçar uma captura Nesse Nesse Bubassauro Mas mesmo que eu Alimente ele Assim Se ele estiver bugado Ele sempre foge de primeira Então assim Você não consegue Você buga os pokestops E buga O pokémon Você não consegue capturar Você taca o pokébola Ele foge de primeira E isso é muito Muito complicado Na verdade Muito ruim Certo? Enquanto isso Eu vou tentar aqui Abrir o local hot De novo Mas eu acho Que infelizmente O meu O meu O meu Chrome Ele está Bem complicado Ele está bem bugado Então eu tenho que Sempre estar fechando Ele porque ele está Querendo sofrer uma atualização Mas vamos voltar lá Para mostrar para vocês O radar funcionando Certo? Porque ali travou o Chrome E tudo mais Não tem problema Para capturar Daí aqui É só uma questão De tempo Mesmo É questão De prática Mas pelo menos Vocês viram Que eu consegui Rastrear Com o GPS Ali Com o radar Vamos ver aqui Se o Chrome abre Mas eu também Não precisa ser Nem no Chrome Você pode utilizar Aqui Eu utilizei o Chrome Porque eles falam assim Ah, utilize O Grugro Chrome Mas vamos tentar Usar aqui O local host Aqui Pelo Internet Explorer Pelo Edge Olha lá Capturei Beleza Agora Eu vou brincar Para outro lugar Um lugar mais longe Para ver se ele buga Que nem eu falei Para vocês O Pokémon Simplesmente Ele some De uma hora Para a outra E os Pokestops Também acabam sumindo Vamos aqui Porque é uma distância Muito grande Às vezes você está no Japão Aí você usa o GPS fake Para brincar Para o Brasil Ou para os Estados Unidos E ele buga o GPS fake Aí você não consegue Você fica girando aqui E não vem prêmio Ó, que nem aconteceu Aqui agora Não está vindo prêmio Certo? Eu posso até deixar aqui Clico aqui Nas janelas Vou lá em definições Limpar cache Ele vai ficar em 12 Dou um tempinho aqui Clico em limpar cache De novo Clico aqui Volto para o Pokémon GO E tento girar aqui dentro Não vai dar certo Aí eu venho Dou uma andada aqui Pelo AWSD Só dou uma andada aqui Beleza Clico no Pokestop E tento girar de novo Vamos ver Ó, ainda está bugado Então eu fecho Vou aqui de novo Venho aqui Dou um limpar cache Espero Beleza Dou um limpar cache Vamos ver se eu consigo fazer Com o jogo aberto Se não eu vou só forçar Uma paragem Fecho isso daqui Veio aqui no mapa Seto a localização Aí ele travou o nó Infelizmente aqui no caso Travou o NOX Não tem problema Até é bom que daí Já reinicia tudo Não dá nada O principal aqui É que você tem que limpar o cache E forçar paragem Para desbugar Quando você está usando GPS fake O NOX realmente Quando ele sobrecarrega De uma função Algum código Assim Ele vai dar Esse tipo de problema Esse tipo de pau Certo Esses bugs Olha aqui Aqui abriu o normal Vocês viram lá Que eu capturei o Bulbasaur Lá em cima Agora Eu vim para onde Eu vim para cá Aqui ainda não atualizou O O O O Radar Aqui Não atualizou Então está tranquilo Não tem problema Mas é isso A princípio está funcionando Vocês viram aí O radar funciona Certo Então Não se esqueçam Dos comandos Eu agradeço Vocês terem assistido O vídeo até aqui Se você gostou Curta Compartilhe Nas suas mídias sociais E Falou Não se esqueça Também de se inscrever No meu canal No youtube.com Barra Godo Oficial E lá no facebook.com Barra Godo Oficial Certo E fui